Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine, acesse nosso site e apaixone-se. Rapaz, traz sossego, eu quero é mais que eu caí nessa filhada, amor, a primeira vista, cada encontro com você, bate uma brisa e a gente fica, sou refém desse momento e dessa lombra boa, não quero te deixar ao seu lado, o tempo voa. Então fica aqui, pra manter meu sorriso, com você é o futuro, e manter o equilíbrio, encontrar com você, é fogar pra esse abismo, se me encontro sozinho, pensamento é horrível.